A cena se abre com Rudeus e Elinalise chegando a Rapa. Rudeus pondera que precisam, antes de tudo, procurar por seu pai e pelos demais. Elinalise sugere que, nesse caso, deveriam ir à guilda, e assim o fazem. Ela comenta que deveriam começar perguntando sobre Pooh e Jizu, observando que provavelmente não será difícil encontrá-los, já que Jizu pode ter estabelecido uma rede de informações. Elinalise tenta obter informações sobre Jizu, mas logo a vista tentando recrutar um aventureiro, o que facilita a busca. Jizu nota a presença de Elinalise e comenta que ela chegou mais rápido do que imaginava. Elinalise responde que discutirão isso depois e pergunta sobre a situação de Zenith. Jizu admite que as coisas não estão boas e sugere que conversem mais tarde. Rudeus então pede para ser levado até seu pai. Jizu fica surpreso ao ver o quanto Rudeus cresceu. Elinalise observa a proximidade entre os dois, e eles explicam que passaram um tempo juntos na prisão. Antes de encontrarem Pooh, Jizu avisa Elinalise que, embora ela tenha muito a dizer a Pooh, deveria se conter por enquanto, pois ele não está em boa forma. Elinalise afirma que não pode prometer nada. Jizu também pede a Rudeus que evite começar outra briga com Pooh. Como da última vez, Rudeus concorda, e eles seguem para encontrar Pooh. Ao chegarem, Lilius nota e acorda Pooh, que fica surpreso ao ver Rudeus. Ele não acredita que o filho chegou tão rápido e menciona que poderão conversar sobre como ele chegou quando voltarem. Pooh então abraça Rudeus e admite sentir-se um inútil por não conseguir salvar Zenith. Ele se lamenta por não poder cumprir a promessa que fez e por ser um pai fracassado que nunca fez nada por ele. Ouvindo isso, Rudeus pensa que está feliz por ter vindo e assegura ao pai que as coisas serão mais fáceis agora que está ali. Pooh observa o quanto Rudeus cresceu, e este revela que em breve será pai. Pooh fica surpreso com a notícia e comenta que Rudeus se tornou um homem de verdade. Ele pede desculpas por ser um pai terrível. Rudeus reflete que, quando criança, Pooh parecia uma figura imponente, mas agora parece menor. Pooh então percebe a presença de Elinalise e se ajoelha, pedindo desculpas. Elinalise diz que os acontecimentos passados também foram parcialmente culpa dela, e Pooh agradece por ela o perdoar. Elinalise por ter conseguido suportar sua maldição durante as viagens e pergunta se ela fez isso ou com Rudeus. Elinalise menciona que conseguiu chegar tão longe graças ao artefato mágico de Cliff. Pooh pergunta quem é Cliff, e Elinalise responde que é seu marido. Surpreendendo, ele brinca que Cliff deve ter um gosto peculiar, e Rudeus o repreende por ser rude. Pooh se desculpa, e Elinalise afirma que Cliff é um homem mais incrível do que Pooh. Pooh agradece a Rudeus e Elinalise por terem vindo e diz que explicará a situação. Segundo informações de Jesus, Zenith foi capturada em um labirinto a um dia de distância ao norte dali. Rudeus questiona se ela está lá há seis anos e pergunta a Pooh se tem certeza de que ela está viva. Pooh admite que não sabe. Jesus explica que um grupo que entrou no labirinto anos atrás viu alguém parecido com Zenith, e recentemente houve relatos de que ela estava no local. Pooh menciona que o labirinto é antigo e perigoso, ou mesmo com quatro profissionais em seu grupo, não conseguiram chegar nem à metade dele. Talen aparece e, ao notar Rudeus, deduz que ele é filho de Pooh. Os dois se apresentam, e Talen comenta que Rudeus parece um garoto brilhante. Pooh propõe retomar a exploração do labirinto agora que todos estão reunidos. Rudeus pergunta sobre Roxy, e um silêncio toma conta do grupo. Temendo o pior, ele questiona se ela está morta. Pooh explica que, um mês atrás, ela caiu em uma armadilha no labirinto, pisando em um círculo de teletransporte, e desde então não a encontraram. Pooh acredita que ela possa não estar morta, mas Jesus é mais cético. Enquanto os outros discutem se Roxy está viva ou não, Rudeus se perde em pensamentos. Ele analisa e o traz de volta à realidade, e Rudeus pede desculpas por interromper a conversa. Ele pergunta sobre o tipo de labirinto que enfrentarão, e Pooh explica que é um labirinto de classificação S, conhecido como labirinto do teletransporte. Rudeus lembra-se de um livro que possui sobre esse labirinto e o mostra ao grupo. Ele explica que são anotações de um aventureiro que o explorou anteriormente. Pooh pergunta como ele conseguiu o livro, e Rudeus responde que o pegou emprestado da academia. Jesus examina o livro e nota que contém informações valiosas, acreditando que podem alcançar o sexto andar se o conteúdo for preciso. Decidem planejar a formação do grupo após Jesus terminar de ler. A cena muda para Rudeus. Pooh e Lili em um quarto à noite. Lili comenta que esta será a primeira vez que Rudeus compartilhará um quarto com eles, sugerindo que ele pode empurrar Pooh se o ronco incomodar. Rudeus concorda. Ela pergunta como Aissa está, e ele diz que ela tem trabalhado duro, ajudando com as tarefas domésticas. Lili espera que Aissa não esteja sendo egoísta, e Rudeus comenta que seria mais fácil se ela fosse um pouco mais. Pooh observa a interação e comenta que é divertido ver Rudeus adulto conversando com Lili. Ele lembra que Rudeus mencionou que será pai e pergunta com quem ele se casou. Rudeus responde que se casou com Silfiete, reencontrando-a na Universidade de Magia. Pooh fica surpreso ao saber que ela está viva e feliz por se tornar avô. Ele pede desculpas por ser inútil a ponto de Rudeus ter que vir ajudá-lo quando está prestes a se tornar pai. Rudeus menciona que se sente mal por se casar e ter um filho sem ter resgatado sua mãe. Pooh pede para que ele não se preocupe e sugere que façam uma grande celebração ao retornarem. Rudeus concorda, destacando que será o primeiro neto de Pooh. Pooh, então, comenta que Rudeus já deve ter o feito ou se vai ter um filho. Lili repreende Pooh por fazer uma pergunta tão vulgar. Pooh argumenta que sempre quis ter esse tipo de conversa com Rudeus e se oferece para responder qualquer dúvida sobre o assunto. Rudeus admite que tem algumas perguntas, surpreendendo Lili. Pooh brinca que, embora Lili pareça recatada agora, ela foi bastante ousada no passado, deixando-a envergonhada. Rudeus expressa interesse em ouvir mais, mas Lili pede para que parem. No dia seguinte, o grupo de Pooh adentra o labirinto. Lili deseja cuidado a todos, e eles entram. Rudeus observa os círculos de teletransporte espalhados e confirma que serão enviados para outros lugares se pisarem neles. Pooh explica que normalmente evitam esses círculos, mas alguns não brilham, exigindo cautela. Eles devem seguir as pegadas de Jizu. Ao encontrarem um monstro, Elinalise se prepara para enfrentá-lo, mas Pooh antecede, derrotando-o facilmente. Ele comenta que foi fácil, e Rudeus percebe que Pooh queria impressioná-lo. Elinalise repreende Pooh por não seguir a formação, lembrando que ela deveria estar na frente. Pooh minimiza, dizendo que no primeiro andar não faz muita diferença. Elinalise insiste na importância de dar um bom exemplo a Rudeus, especialmente sendo sua primeira vez em um labirinto. Pooh cede, e Rudeus pensa que Pooh ficará surpreso ao descobrir que Elinalise agora faz parte da família. Prosseguindo, eles encontram o círculo de teletransporte para o próximo andar e precisam eliminar todos os monstros no caminho. Rudeus tenta usar magia, mas Talhão alerta para não usar magia de fogo, pois pode encher a sala de veneno, referindo-se ao monóxido de carbono. Talhão também aconselha evitar ataques ao teto e usar menos água. Magia de gelo é segura, e Rudeus a utiliza para derrotar os monstros. Jizu consulta o livro para verificar armadilhas e confirma que é seguro, permitindo que avancem ao próximo andar. Após enfrentar mais monstros, Pooh sugere uma pausa. Rudeus nota que Pooh está mais sério, ciente das dificuldades que os aguardam. Jizu informa que estão próximos do terceiro andar e, de acordo com o livro, as armadilhas ali apenas transportam para áreas no mesmo nível. Eles esperam, com sorte, encontrar Roxy pelo caminho. No terceiro andar, Rudeus menciona que pensou que levaria dias para chegar até ali. Pooh atribui a rapidez ao livro que Rudeus trouxe. Rudeus reflete sobre a diferença entre explorar as cegas e seguir um mapa. Decidido a encontrar Roxy primeiro, ele ouve o gotejar de água na caverna e investiga. Em outro local, Roxy luta contra uma legião de monstros. Usando magia, ela cria defesas e ataca, mas mais monstros surgem. Exausta-se em mana. Ela é cercada e, tomada pelo medo, fecha os olhos. Ao reabri-los, percebe que os monstros estão congelados e fica surpresa ao ver Rudeus diante dela.